Bom dia, saindo daqui da pousada, iniciando o segundo dia, 6 horas da manhã, olha o sol já como é que tá. É isso aí, hoje eu tô indo sozinho porque o pessoal vai sair um pouco mais tarde e eles vão fazer um caminho um pouco mais curto. Então eu quero ver se eu avanço um pouco mais. Então pode ser que a gente até se encontre aí no meio do caminho, mas acho que não hoje. Então hoje eu parto solo novamente e na esperança de encontrar outros companheiros aí no meio do caminho. E bora lá, olha que coisa linda. E assim inicia o segundo dia, show, fui. Já tem que atravessar isso aqui, olha. Aqui acabei de descer um pouquinho, mas peguei um morro, que não era morro, era uma parede. Não dá pra pedalar, muito forte, muito forte. E um barro liso também. E subir de sapatilha é horrível, sério. Eu achava que... Tô comendo um coquinho aqui. Eu achava lá que... Que Joaquim Egídio lá tinha morro difícil. Cara, é fichinha perto dos morros que tem aqui. Eu já tô sem sinal de internet, mas eu vi lá no grupo que... O Paulo pediu pra tirar uma foto e mostrar pra Dri em relação a morro. Dri, é só você olhar qualquer parede sua, da sua casa aí. Você já vai ter uma ideia do que que é os morros daqui. É simplesmente isso. É uma parede pra você escalar feito homem-aranha. Mas... É... Todo sofrimento é compensado com vistas como essa, ó. Olha isso. Coisa... Coisa linda. Logo de manhã cedo pra você ter uma visão dessa. Um barulho desse. É uma coisa... É surreal. É surreal. E ali, ó. Olha o tamanho do morrinho ali pra você ver, ó. Então é isso. Deixa eu colocar... Colocar a câmera aqui. E voltar um pouquinho aqui pra passar... Passar essa água. E é uma descida aqui também. Ué. Olha o morro. Mas esse daqui... Tipo assim... É curtinho. O outro ali dava uns... Uns 300 metros... Com uma inclinação... Animal. E aí diz que tem vários pra lá. Nascente d'água pra tudo quanto é lado. Aí, ó. A parede aí, ó. A árvore ali em cima... É onde que vai. Então bora lá. Aqui é o lugar que a vovó chora. E pede a bisavó. Aqui não tem que ter vergonha de empurrar a bicicleta, não. Porque se você... Se mata subindo um morro desse daqui... Depois falta a perna. Olha aquilo ali. Vamos ver se eu consigo subir. A bicicleta vai empinando. Ai, não vai. 23.3 Que tá dando de inclinação. Mas eu acho que dá mais. Parece que você tá subindo num telhado, inclinadão, pedalando. Aí a bicicleta tende a voltar pra trás e empinar. E olha lá. Na frente. Mais boa. Olha isso aqui, ó. Ó, lá embaixo... É onde eu tava na pousada. Tô com... Quanto? Um quilômetro... Um quilômetro e quatrocentos e trinta. De lá aqui. Só a subida. Só a subida. Mas a visão é linda. É isso aí. Agora eu vou ter que começar a economizar... A gravação aqui. Porque eu não tô conseguindo transferir... Da câmera pro HD. Então é provável que... Se eu não gerenciar direitinho isso daqui... Vai faltar espaço. E eu não quero que isso aconteça. Então vou... Filmar só... As coisas realmente importantes. Bora lá. Cheguei aqui em Crisólia. 14 quilômetros até agora. São... 15 para as 8. Sol já tá alto. Quente pra caramba. Já foi uma garrafinha d'água. Tá calor hoje. O dia promete esquentar muito. Aí vou fazer um carimbo ali... E... Tomar um café. Porque eu não tomei café lá na pousada. Porque eu não costumo tomar café logo de manhã cedo. Isso aí. Bora lá. Esse é o visual que eu tenho. Aí é pra cá, ó. Aquele morro lá em cima. É de onde que eu... Tive que cortar ele. Já logo de manhã cedo. Subi lá o tal do Morro do Sabão. Liso que é uma desgrama. Depois desci, desci, desci. Aqui embaixo, ó. Não dá pra ver o que tá atrás do morro aqui. Mas aqui tá Crisólia. Não tem sinal de celular. Não tem absolutamente nada. E aí depois aqui tem um morro danado. Um morro danado aqui. Quase meia hora pedalando. Pra chegar... Cheguei moído aqui em cima. Mas pra ter esse visual, ó. Coisa divina. O bike já tá jogado aqui. E agora eu vou pra cá, ó. Sentido Ouro Fino. É isso aí. Bora lá. Fui. Chegando em Ouro Fino. Olha aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. bom dia tá obrigado olá bom dia deixa eu primeiro filmar aqui ó cheguei mais um passo agora vou parar aqui ó parada da manu aproveitar carimbar o passaporte e depois pegar caminho daqui a pouco a gente vai lá para tirar as fotos lá é isso aí deixou tomar café que eu não consegui lá em crisólia que não tinha absolutamente nada foi E aí e e Mais uma cidade vencida Saindo de Orofino Entrando em Confidentes A lua Rapaz Pensa num calor E aqui é muito engraçado Porque tudo que você sobe Você desce Até parece, né? Igual quando a gente vai para outros lugares Que a gente fala, tudo que sobe desce Mas são morros diferentes Tipo, você sobe um pouquinho Desce bastante Outra hora você sobe bastante Desce pouquinho Aqui não Aqui são as montanhas E você tem que ficar transpondo Então tudo que Geralmente elas são meio que simétricas, né? Então se você se lasca para subir Você se lasca para descer Se ela é suave para subir Ela vai ser suave para descer Igual aqui agora Peguei aqui acho que um quilômetro Um quilômetro e pouco De descida Que eu tinha subido Um quilômetro, um quilômetro e pouco De subida É, cansativa para caramba Mas não era nada assim Muito, muito íngreme, né? É mais pela questão de ser De ser distante É E aí peguei uma descida aqui Gostosa Só que o problema É que não dá para você soltar Porque você não conhece E aí Às vezes Do nada Começa Um monte de pedregulho E valetas E aí você não consegue frear A tempo Então Né? Tem que ir com cuidado Viu, seu Red? Isso já é dica aí Para você Que gosta de abusar Bele? Mas é isso Deixa eu ir mais para frente aqui É Eu tomei até um café reforçado Quer dizer Não foi reforçado Eu comi um Um bolinho de De carne Lá atrás Com uma Com uma água de coco Né? Já deu para forrar o estômago Ali atrás tinha um pé de manga Chupei uma manga lá E agora vou para frente aí É Daqui a pouquinho Está chegando em confidentes Aí eu vejo se Se eu passo Passo direto Ou se fico mais um pouco lá Valeu Aí aqui ó A gente carimba O passaporte Que a gente Que a gente tem Pera aí Aí a gente vem aqui ó Pega o carimbinho E carimba E eu carimbei errado Carimbei de ponta cabeça Quer dizer Carimbei deitado Mas é isso aí Capelinha linda Bem cuidadinha Muito bonito É isso aí É isso aí É isso aí Olha que legal Olha que legal As árvores todas Cobertas com crochê Todas não Todas não Nem todas Essas Essa e a próxima Não tem Bom dia É isso aí O que é isso? Muito bonita. Saindo daqui de Inconfidentes, parei ali no banheiro da praça da Matriz. Conheci o vereador da cidade limpando a praça. Aí conversamos lá um pouco. Ele disse que lá todo mundo é assim. Todos os vereadores ajudam a limpar a cidade. Inclusive pouquinhos minutos antes ele disse que tinha um vereador lá que estava limpando os banheiros. É a primeira coisa que eles fazem logo de manhã cedo, vai pra lá, limpa o banheiro, arruma a praça, limpa o chão. Um exemplo aí, ó. E lanço até um desafio aí, né? Pra minha cidade de Hortolândia aí. Inclusive tem vários vereadores aí que são meus amigos aí. que são meus amigos aí. É... Seria bom, né? Dar uma olhadinha, né? Conhecer aqui em Confidentes, ver como que eles trabalham. Pra vocês fazerem o mesmo aí também. Tá? Seria um um belo exemplo de como é o funcionalismo público. Então é isso aí. Bora lá? Olá, bom dia. Saindo então aqui de de Inconfidentes e com esse relato aí maravilhoso. Uma cidade hiper, mega limpa bonita e com esse exemplo aí de como se deve utilizar o dinheiro público, né? muito legal mesmo. Então, ó vocês aí. Não vou citar nome não mas vocês que me conhecem sabe sabe quem são os vereadores meus amigos aí. Então poderiam dar uma olhadinha nisso daí e usar como como exemplo. Bele? Bora lá então. Fui. Lá um tempão aí tinha uma curva aqui achei que era o topo da subida. olha lá na frente continua subindo e ali fica mais Ingrim o pedal é difícil hoje o sol tá castigando demais tô com 37 quilômetros mas é isso aí a gente vai devagarzinho chega lá fiz uma parada ali atrás num ponto de apoio do do peregrino aí joguei uma água no rosto reapliquei o protetor passei uma pomada no joelho aqui que tá cansado não tá doendo mas é quer dizer até dói mas é aquela dor de cansaço e é isso aí vamos encarar essa belezura aí que depois que vencer esse morro aqui aí tem uma descida sempre assim nada de reta pouquíssimas retas ou você tá subindo ou tá descendo e aqui ó já tá batendo 10 graus de inclinação e é provável que suba mais aqui porque aqui é bem pesado bora lá terminei mais um morro aqui ó esse que eu subi aí tô no topo dele e aqui já começa a descer pingando mas pingando mesmo de suor ali atrás eu parei na na casa de uma de uma mulher pedi pra pra ela completar a garrafa pra mim de água ela colocou uma água bem geladinha já tá quente de novo esquenta muito rápido olha isso daqui que coisa linda morros e mais morros vales e mais vales verdes e mais verdes é um mar de verde ali ó na porteira ali do lado direito setinha amarela indica o caminho e a guerreira aqui ó até agora esse tá sendo a prova de fogo pra menina porque ó vou te contar tá exigindo o máximo seja de frenagem seja de suspensão bravo mas é isso vou dar uma descansadinha aqui e aí vou começar a descer beleza bora lá desmontei tudo aqui porque olha isso que coisa imagina se eu não vou entrar aqui jogar uma água no corpo que eu tô danado de quente aí vou entrar aqui um pouco pra dar uma refrescada beleza e aí depois eu toco mais pra frente fui ok Vamos lá. A ribanceira. Olha isso. Olha essa ribanceira aqui. E aí? Qual que é o problema disso? É que você vai descer aqui para depois chegar lá. Ou seja, ali já vai começar um morro danado. Vou ter que cruzar essa montanha aí, essa serra. Mas é isso. Bora lá. Fui. Aí, ó. Graças a Deus. Saindo de Inconfidentes e entrando em borda da mata. Ainda tem chão até o centro, mas pelo menos já estou na cidade, já trocou de cidade. Até agora, 43 quilômetros e 800. Muito morro. A minha intenção é chegar em toques do Mogi hoje, mas ainda falta 20 tralalá e tem que pegar o morro lá da porteira do céu, que já me alertaram que é perrengue. Mas vai dar tudo certo. Bora lá. Ó, descer daqui. Aí depois lá embaixo, ó. Descida, descida, descida. Aí chegar lá, ó. Borda da mata. Imagina, descer tudo isso daqui. E aí depois, é provável que seja lá em cima que eu tenho aqui, aquele caminho lá. Que é para ir para toques do Mogi, subida da porteira do céu. Quero ainda fazer hoje. Estou aqui suando, feito um condenado. Olha esse sol. O céu com umas... Parecendo algodão doce, mas muito pouco também. O restante azulzinho. Olha que visão. É lindo. É lindo. Mas é duro. Muito duro mesmo. Mas é isso aí. Bora lá que ainda tem muito chão. Eu vi uma placa ali atrás, que até toques do Mogi, faltam 22 quilômetros. E eu estou com 46... 44, aliás. Quanto que eu falei que dava lá? Já até esqueci. 22. 22, 60 e... 22? Ah, já esqueci. Esqueci a quilometragem que estava lá. Estou tão cansado que já estou meio perdido. Mas é provável aí que vai dar uns 60, 60 e poucos quilômetros até eu chegar lá. Agora, eu já estou olhando aquele morro lá. Aquele. Porque eu tenho que ir na porteira do céu. Ainda tenho que atravessar hoje a porteira do céu para chegar em toques do Mogi. Então, olhando aquela cobrinha lá e sabendo que a borda da mata está aqui, a chance de ser lá é muito grande. Mas vamos ver se eu acerto. Se for aquilo... Rapaz! Rapaz! Mas é assim. Passou... Diz que eu estou de boa até chegar em toques do Mogi. E aí amanhã o bicho vai pegar... Bonito! Bora lá! Fui! Olha aquilo ali! Sério! Já estou pedindo arrego já desses morros. É isso aí, bora lá! Tchau! Tchau, tchau! 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 E aí ferrou! E aqui ferrou! E aqui ferrou! E aqui é jogar na vovó para subir. Essa é a rotina. Despenca e sobe. Despenca e sobe. Mas é isso aí, bora lá vencer mais esse topo aqui. Olha lá frente aí, ó. Aqui é o que eu vou ter que encarar. recortar essa serra. Provavelmente vai ser por aquele vale ali. Mas, mesmo assim, a caminho da porteira do céu. Por que será que tem esse nome? Não é nada por acaso, né? Já liguei com modo automático aqui. Só veja a gelada de chegar. Tá duro. Muito duro. Acho que deve estar uns 340 e 10 graus esse sol. Parei agora de pouco ali para comer um docinho para encarar aqui. Olha isso. Morro e mais morro. Morro e mais morro. Mas é isso aí. Chegando lá na porteira do céu. Vamos ver quanto tempo ainda eu tenho para chegar lá. Bora lá. Cheguei na famosa casinha. Essa casinha, ela fica aberta. Se as pessoas quiserem dormir aqui, pode dormir. Olha isso. Só a subida. 30 minutos empurrando a bicicleta. Porque minhas pernas já não aguentam mais. Até agora estou com 58 quilômetros. Moído. Tem um chuveiro ali. Vou tomar um banho. Com roupa e tudo. E aí depois, ó. Continuar subindo esse morro. Que lá em cima, em algum lugar. Em algum lugar não. Olha lá. Lá em cima. É a porteira do céu. Tô chegando nela. Mas ainda tem chão. É isso aí. Deixa ele lá. Depois desse morrão aqui. Aí ali em cima fica a porteira do céu. Vamos lá. Vamos encarar mais esse desafio aí. Fui. Empurrando. Mas tô chegando. É um morro. Mais um senhor do morro. Que não tem condições. Segura a bicicleta. Olha lá. Só montanhas. E eu tô vindo do vale aqui embaixo. E de lá ó. Daquela comunidade lá embaixo. Lá que eu passei. Peguei água. Aí peguei umas montanhas lá. Subi. Desci. Só que essa daqui. Tá louco. Essa. É de arrebentar. Oi. Aí. Eita. Só tem morro pra lá agora. Ai Jesus. É rir pra não chorar. E é claro que eu vou ter que deixar minha máquina. Marca aqui. E eu vou procurar uma outra marquinha aqui. Deixa eu ver se eu acho. Essa o pessoal também cola tudo por cima. Mas como que eu. Foi um cara que eu. Que eu vi o caminho. Que ele fez aqui. E ele assinou. Só que. Acho que colocaram por cima. Ou então. Saiu né. Por conta de ser. Com tinta. É isso aí. Vou colocar minha marca aqui. Vamos dar uma rotinha aqui pra vocês. A famosa. Porteira do céu. Por que. Porteira do céu. Porque a gente tá. No topo. Do mundo. E aqui pega um vento. Olha. Dá pra ver aqui. As fitinhas. Pega um vento. Que é uma. Uma benção. Olha. Tô quebrado. Demais. Demais. Não sei quanto ainda falta. Deve tá faltando. Sei lá. Uns cinco. Seis. Não faço a menor ideia. Não sei se tem que ir pra cá. Se tem que ir pra lá. Espero que seja pra lá. Porque aí. Desce pelo vale ali. E que não tenha mais. Tá vendo. O. A estradinha lá embaixo. Aparentemente. Vai pra lá. Então. Tá? Vai pra cá. E é isso aí. Olha o vento. Aí eu tomei banho lá na. Na casa do Sr. Chico. Que. Deixa eu ver. Se dá pra ver daqui. Dá sim ó. Ela tá lá embaixo. E aí depois passa por lá e aí começa a subir, faz um F aqui, alto, é alto, é alto demais, muito alto. Mas dali, de onde que eu tava, né? Só que eu venho vindo de lá, ó, de lá daquele vale lá embaixo, só subindo. De lá pra cá não teve uma única descida, teve descida? Não, acho que teve uma única descidinha ali embaixo, mas assim, coisinha mínima. O restante é só subindo, só subindo. Eu tô há mais de horas só subindo isso daqui. E de lá pra cá não é tão longo, mas o tanto que eu empurrei a bicicleta aqui é um absurdo. Tá? Mas é isso. Graças a Deus, mais uma missão cumprida. Estamos um terço do caminho feito, só falta mais dois terços e daqui pra lá é que o bicho pega. Mas hoje também foi mais pesado, está sendo mais pesado, por conta de que eu fiquei um pouco pra trás, né? Então tive que compensar o que eu fiquei pra trás pra poder chegar até aqui. Então, até agora tá com cinquenta e oito. Vai bater aí uns sessenta e sei lá quantos. Beleza? É isso aí, deixa eu curtir um pouquinho aqui. Depois vou ali, ó. Que é a imagem da santa tem uma... Ah, vamos lá. Deixa eu já pegar aqui o... O meu passaporte. Né? E... É bem provável que ali tem um carimbo. Que todos os lugares tem. E aí a gente carimbo. Olha lá, tá vendo? Aí a imagem da santa acaba virando uma grutinha. E olha, limpinho. Lindinha. E ainda estão... Estão construindo ela. É isso aí. Deixa eu carimbo aqui. Fui. 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 Errei a marcha. Já tô tão zureta que errei a marcha. Mas é isso aí. Mais um pouquinho de descida aqui, mas vou economizar a bateria. Fui. 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 Transcrição e Legendas por Query